Música Estamos de volta com você hoje, nós estamos falando sobre o valor da intercessão. E na continuidade aqui, nós estamos falando sobre a história de Pedro, uma história verídica, real. Ele estava preso. E Herodes estava ali tentando já colocar uma sentença contra ele, as pessoas que levaram ele para que ele ficasse mesmo ali, que ele fosse julgado, que ele fosse até, quem sabe, morto. Mas Deus tinha um plano para Pedro. E quando Deus tem um plano, Deus é fiel para cumprir. E ele levanta pessoas. E ele coloca no coração das pessoas o peso para orar. Por isso que é importante quando você sente aquele peso no teu coração para orar por alguém, não desobedeça a Deus. É Deus colocando o peso no teu coração para você orar por aquela pessoa. Se ele está colocando o peso, é porque ele quer agir. Deus não pede você orar por orar em vão. Deus pede você orar porque ele quer agir através da tua oração. E se ele coloca um peso, é para você já começar a orar de acordo com aquele peso. Você vai começar a orar por aquela pessoa, interceder por ela e Deus vai começar a agir. Então é um bom sinal quando você sente aquele peso. É um sinal de que Deus quer agir naquela vida e precisa de um intercessor para que ele venha agir. Alguém que ore, que busque, que fique na brecha, que clame por Deus. Porque muitas coisas acontecem quando oramos. E muitas coisas não também, elas não acontecem, deixam de acontecer porque nós não estamos orando. E aqui então Deus colocou aquele peso, colocou aquele desejo nesta igreja que se juntou na casa de uma pessoa chamada Maria. Maria, mãe de João Marcos, que era um auxiliar do apóstolo Paulo. E conhecia Pedro, que era um homem de Deus também. Estavam na casa dele, num grupo familiar, quem sabe uma célula. E eles estavam ali incessantemente. Creio que tinha uma turma que orava de manhã, outra turma orava à tarde, outra orava à noite, pela madrugada afora. Mas a questão é que eles estavam orando. Então, o que acontece quando eles começaram a orar? Pedro, Deus começou a agir. Foi lá um anjo com aquela cadeia, tirou Pedro. E então Pedro caindo em si, depois que ele começou, até então Pedro estava achando que era um sonho que ele estava tendo. É uma visão, eu estou vendo um anjo, estou tendo uma visão com o anjo me libertando aqui. Era isso que ele estava pensando, é um anjo que está me... Sabe, é um sonho, é uma visão. Mas não era uma visão e nem um sonho, era real. Era a resposta da oração incessante da igreja. Eles estavam orando. E sabe o que aconteceu? Pedro, então, caiu a ficha. Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Então, Pedro caindo em si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. A expectativa do povo judaico era matar Pedro, acabar com ele, pôr ele na cadeia, vê ele morto. E, claro, quem queria executar isso? Herodes. E aí ele fala, agora eu estou vendo, agora eu estou entendendo que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Então, ele considerando isso, o que ele fez? Vendo que Deus havia agido a favor dele. Ele considerou, então, a sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, que era mãe de João, João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Era um culto de oração intercessória. E eles estavam lá. E ele foi para o lugar certo. Ele foi para o lugar certo, aonde os céus estavam abertos. Não há dúvida nenhuma que os céus se abriram sobre aquele grupo de pessoas que estavam ali orando. A evidência está aqui. Os céus se abriram e Deus deu uma voz de comando para o anjo. Esse povo está clamando por Pedro. Esse povo está incessante. Vá, anjo, e faça aquilo que eu te ordeno. E ele foi. E ele trouxe Pedro. Pedro saiu. Estava andando aquelas ruas à noite. Ali ele foi. Vou para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Mas veja o que acontece quando ele bate no portão, no postigo do portão. Veio uma moça, uma criada, uma serva da família, né, de Maria, chamada Rode. E ver quem era. Reconhecendo que era Pedro, a voz de Pedro. Tão alegre ela ficou, que ela nem fez ele entrar. Em vez de abrir a porta para ele, ela ficou tão assim, tão pasma, tão feliz, que ela saiu correndo. E ela foi, entrou na casa de volta para dizer para o pessoal da casa que Pedro estava junto ao portão. E sabe o que eles disseram para ela? Você está louca. Está aqui. Você está louca. Ficou lelé. Você está vendo coisa, visão. Você está maluca. Essas são as palavras. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Olha, é Pedro. E sabe o que eles disseram para ela? Não, é um anjo. E disseram para ela. É o anjo, é o seu anjo, é o anjo que está ali. Entretanto, Pedro continuava batendo naquela porta. Então, eles foram lá para ver e eles abriram e viram-no e ficaram atômitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, para fazer bagunça, né? Porque daqui a pouco o pessoal ia escutar e aí depois vinha lá e dizer, olha só, vamos chamar os guardas para prendê-lhe de novo, né? Contou-lhes que o Senhor tirou-lhe da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saiu e retirou-se para um outro lugar. O que é interessante nesse pedacinho da história aqui? É que muitas vezes a nossa fé, ela deve ser mais forte. A nossa fé tem que esperar o milagre. Na sala da minha mãe, hoje não tem mais, quer dizer, tem lá a casa, mas meus pais não estão mais lá. Porque eles foram promovidos para a glória. Mas muitos anos, quando eles estavam lá e a gente ia visitar papai e mamãe, voltava para a casa deles. Na sala da casa da minha mãe, numa linda estante que ela tem, que é de baixo a cima, lá em tela perto. Tem uma placa, um dizer que diz assim, esteja na expectativa de um milagre. Espere o seu milagre. Fique na expectativa dele. Aí cada vez que a gente ia lá visitar a mamãe, a gente olhava para aquele quadro e falava, que tremendo esse pensamento. Aqui era o que eles deviam estar também. Não estavam orando? Deviam estar na expectativa. Mas quando veio o milagre, a resposta da oração deles, eles ficaram, não, não é possível, não. Você está vendo coisa. Não, Pedro está lá presinho da Silva. Eles não estavam orando para Pedro ser liberto? Então, quando nós oramos, nós temos que esperar e ter a expectativa da nossa oração, do milagre acontecer, da resposta vir. Aqui, de uma certa forma, eles estavam orando, mas alguns estavam ainda um pouco, ah, não sei. Mas Deus age. Coisas acontecem. Deus agiu. Deus ouviu. Os céus se abriram sobre a casa de Maria, mãe de João Marco. Aquela noite ali, naquele lugar, não é? Aqui o local, é... Deixa eu ver, eu acho que era Jerusalém. Aqui nessa cidade onde eles estavam. Eu não tenho certeza. Mas eles estavam ali, naquela cidade. E ali os céus estavam abertos sobre aquela, aquelas pessoas. Porque Deus havia ouvido e Deus começou a agir. Eu gostaria hoje de dizer para você que essa mensagem tem uma continuidade amanhã. Nós estaremos falando sobre algumas atitudes que promovem e que fazem o céu se abrir sobre nós. Aquela oração é uma oração tremenda. Tem pessoas que falam, ah, aquela oração é forte. Não é a questão da oração ser forte. É a questão de quem está orando, estar em dia. Está com o coração puro. Está com o coração limpo. Está com o coração desembaraçado. Está buscando a Deus em sinceridade. Está dependendo do poder de Deus. Entendendo que a força não é nossa. Ah, a minha oração fez a diferença. Ela faz a diferença. Ah, a minha oração fez aquilo. Sim, foi Deus que fez através da nossa oração. A nossa oração pode fazer coisas tremendas acontecerem. Um anjo pode entrar. Um anjo pode agir. Deus pode ir lá tocar. Deus pode tirar aquelas amarras. É muito forte o que acontece quando o povo de Deus ora. E ali os céus se abriram sobre a casa de Maria, mãe de João Marcos. Os céus estavam abertos. E Deus, então, fez algo tremendo. Então, hoje vamos esperar nosso milagre. E dizer, Senhor, eu estou na expectativa. E não ficar tão surpreso ou até incrédulo quando ele vier. Aqui, aquela moça, ela viu Pedro e ela foi dizer para o pessoal. Eles não estavam orando por Pedro, para a libertação dele? Estavam. Mas ficaram incrédulos quando a resposta veio. Quando Deus agiu. Quando Deus fez o milagre. Então, hoje nós não podemos deixar essa atitude de incredulidade, de espanto, tomar conta do nosso coração. Temos que crer. Temos que acreditar. Temos que perseverar. Temos que ser constantes. Temos que buscar a Deus continuamente. Intercedendo. Entendendo que... Essas próximas coisas eu vou falar no próximo programa. Mas eu vou me adiantar aqui. A palavra de Deus fala que tem que ter limpeza no meu coração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O justo é aquele que está... Não é aquele que é perfeito, não. Mas que ele é santificado por Deus. Justificado por Deus. Que tenha a sua vida no altar de Deus. Porque muitas vezes você está tão embrulhado, embaraçado na injustiça, no pecado, que a oração não será ouvida. Justamente porque você está vivendo de uma maneira injusta, de uma maneira errada. Há pecado no teu coração. Atitudes de falta de perdão. Atitudes de maldade, de rancor, de ressentimento. E você então precisa se desvencilhar. E é o que Deus quer para você hoje. Desvencilhando desses sentimentos do pecado. Para que as tuas orações sejam ouvidas. Uma outra coisa também é você reconhecer. Que a força que você está orando... A Bíblia fala em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor, esteja forte nele e na força do seu poder. O poder vem de Deus. A oração vem de Deus. Esse desejo para orar vem dele. O peso vem dele. O poder vem dele. A autoridade vem dele. O são vem dele. Tudo é dele. Você só está obedecendo ele, orando. Porque a resposta, o agir, a intervenção, o milagre, tudo é ele que faz. E a força é dele para fazer. Tanto o querer como efetuar. A vontade de orar é ele que te dá. Ele te fortalece para orar. E a força para o milagre acontecer vem dele também. Temos que reconhecer isso. Se nós não reconhecermos isso, nós vamos ter dificuldades. Vamos achar que tudo acontece por causa da gente. Que eu tenho força. Minha oração é isso. Eu tenho poder. O poder vem de Deus. A força vem de Deus. Agora, temos que ser obedientes. Obedecer a Deus. E falar, eu preciso obedecer a Deus. É isso que Deus quer para você e para mim. Obedecer a Deus. Na oração. Na perseverança. Na intercessão. Na busca pelo nosso milagre. Deus age. Deus age. Hoje você está orando. Continue. Não cesse de orar. Muitas vezes o milagre já está à tua porta. Mas você desistiu. Então você vai perseverar. Esta força para perseverar vem de Deus também. Deus está agindo. Deus está te fortalecendo. Deus está falando ao teu coração. Então você vai continuar. Não vai esmurecer. Você vai entender o valor. A urgência. Toda oração intercessória tem uma urgência. Era urgente que Pedro saísse aquele dia. Porque Herodes já estava maquinando para fazer o mal maior. Fazer uma sentença, um decreto. Aí ele estava ali querendo realmente acabar, matar, destruir, enforcar ou crucificar. Não sei como ele iria matar Pedro. Mas então toda a intercessão tem uma urgência. Então a autoobediência é muito importante. Porque a urgência está lá. E você vai orar. E você vai guerrear. Não é um momento prazeroso. É uma luta. Mas Deus te dá capacidade nessa luta. Ele te fortalece para essa luta. Ele te dá graça para essa luta. Ele te dá força para essa luta. É uma guerra. Mas ele já venceu essa guerra na cruz. Amém? Você já entra numa batalha com a certeza da vitória. Não é tremendo isso? Então a oração intercessória ela é tremenda. Porque Deus está te levantando a orar. Porque Ele quer dar vitória. O que você vai fazer? Orar, buscar, interceder, obedecer. Se desvencilhar de pecados. Desembaraçar de tudo que está te assediando. Para você então ter sobre você céus abertos. A glória de Deus virá sobre a tua circunstância. Amém? É a palavra do Senhor pra você hoje. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Se você gostaria de ler mais aqui, conhecer melhor essa história, está aqui em Atos. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Você vai entender um pouquinho melhor. Nós vamos dar continuidade amanhã. E nós vamos falar sobre esses ingredientes importantes da intercessão. Eu vou aguardar você, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. E daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.